Eu tenho aqui evidências convincentes de que em 2006, um autêntico viajante do tempo apareceu, vindo lá da década de 50, e ele não é o único a alegar esse feito milagroso. Então, ligue sua máquina do tempo e prepare-se para uma aventura alucinante por algumas das histórias mais convincentes, bizarras e estranhas de viagem no tempo. O Homem de Kiev Antes de começar, eu gostaria de esclarecer uma coisa. A viagem no tempo é 100% definitivamente possível. Pronto, falei. Mas como eu sei disso? Bom, de acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo e o espaço estão intimamente interligados. E quanto mais rápido você viaja, mais lenta é a sua percepção do tempo. Mas não acredite apenas na palavra de Einstein. Os cientistas testaram a teoria colocando um relógio em um avião a jato, e outro no chão. Depois que o avião completou uma viagem, eles compararam os dois. O relógio no avião acabou ficando um pouquinho atrasado em relação ao que estava no solo. Uau! Ok, isso não significa que temos a tecnologia para pular centenas de anos no futuro agora mesmo. Mas com certeza faz você refletir, não é mesmo? E com isso em mente, permita-me contar o caso extraordinário de Sergei Ponomarenko. Em abril de 2006, na cidade ucraniana de Kiev, um homem vestido com uma roupa de época e carregando uma câmera fotográfica antiga, foi visto perambulando pelas ruas, parecendo totalmente confuso. O misterioso desconhecido cambaleou por um tempo, aparentemente em choque, antes de esbarrar em dois policiais. Nervoso, ele pediu informações, só que o lugar sobre o qual ele perguntou não existia mais. Em seguida, ele fez uma pergunta que deixou os policiais confusos. Em que ano estamos? Ele perguntou de novo e de novo. Cansado de suas constantes perguntas, os policiais acabaram prendendo o estranho. Então, nosso enigmático amigo foi levado à delegacia de polícia para ser interrogado. Ele se identificou como Sergei Ponomarenko e afirmou que vinha do ano de 1958. Como é que é? Os policiais claramente não acreditaram nele, mas ele, então, entregou sua identidade. E as coisas ficaram muito, muito estranhas. A identificação havia sido emitida pela União Soviética, da qual a Ucrânia não fazia parte desde 1991, 15 anos antes. Mas Sergei não apresentava ter mais de 30 anos, e a data de nascimento na carteira de identidade era 1932. Algo aqui estava muito, mas muito errado. Bom, de acordo com Sergei, ele estava passeando com sua noiva, Valentina Kourish, quando notou um estranho objeto em forma de sino no céu. Hipnotizado, ele pegou sua câmera e tirou uma foto do objeto, que voava de forma errática. Só que, logo após o flash, ele se viu transportado no tempo para o mesmo local em 2006. E foi quando os policiais o encontraram. Bem, digamos que os policiais não estavam gostando nada daquela situação, e Sergei foi enviado a um psiquiatra para uma avaliação mais adequada. Agora, suas alegações com certeza parecem malucas. Mas será que ele tinha alguma prova? Bem, na verdade, sim. O psiquiatra de Sergei, Dr. Kutrykov, pegou sua câmera e chamou um especialista em fotografia para ver se, de fato, havia alguma foto desse estranho objeto em forma de sino. Em primeiro lugar, a câmera em si foi considerada, sem sombra de dúvidas, como uma autêntica máquina antiga. Em segundo lugar, o filme dentro da câmera estava em condições quase perfeitas, apesar de ser tão antigo que não poderia ser facilmente revelado com a tecnologia atual. Na verdade, o filme havia saído de produção em 1970. E quando o cara conseguiu revelar o filme, ele ficou ainda mais surpreso. As fotos eram, de fato, de Kiev, na década de 1950. Uma mostrava Sergei posando com a mesma roupa com a qual foi preso. Outra com uma jovem mulher e outra, acreditem se quiser, o infame sino. Será que Sergei estava dizendo a verdade? Ele realmente era um viajante do tempo? Bom, para descobrir, Kutrykov o chamou para mais uma entrevista. Ele colocou as fotos na mesa e pediu que Sergei as explicasse. Sergei simplesmente olhou para elas e disse, Viu? Eu te falei. Ele continuou dizendo que não tinha ideia do que poderia ser o estranho OVNI em formato de sino, ou o que havia acontecido com ele. Ele apenas reafirmou que tirou a foto, foi parar no futuro e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Sem conseguir arrancar mais nada de Sergei, o psiquiatra o mandou de volta para seu quarto na clínica. E, bom, isso é tudo. Ele nunca mais foi visto. É isso mesmo. Por essa você não esperava, não é mesmo? Foi confirmado pelo circuito interno de TV que Sergei retornou ao seu quarto, como de costume. Mas, assim que chegou, ele desapareceu completamente. Sério, a porta não voltou a se abrir. E as barras na janela não permitiram a fuga. Apesar disso, quando voltaram para ver se ele estava bem, Sergei havia desaparecido. Cara, um viajante do tempo e mágico? Como assim? Pois bem, agora a polícia tinha um caso de pessoa desaparecida em suas mãos. Em um esforço para saber mais sobre o misterioso sujeito, eles procuraram registros antigos da Ucrânia, da era soviética. E, pasmem, eles encontraram um Sergei Ponomarenko, vivendo no país naquela época. E ele havia sido declarado desaparecido em 1960, e não 58. Mas a coincidência ainda era muito assustadora. Diante de um beco sem saída, mas determinados a encontrar respostas, os policiais decidiram procurar a suposta noiva de Sergei, Valentina Kurech. Depois de uma investigação intensa, eles não acreditaram em seus olhos. Quando finalmente localizaram a tal mulher, já era hora de fazer uma visita a ela. Depois de bater na porta, eles ficaram surpresos quando uma mulher de 70 anos atendeu. Será que era mesmo ela? Ela explicou que seu noivo, Sergei, havia desaparecido em 1958, mas que ele havia voltado para ela alguns dias depois, dizendo que tinha visto o futuro. Era ela mesmo. Aparentemente, Sergei tornou-se uma espécie de celebridade local, após o seu salto temporal, contando histórias sobre a tecnologia do futuro que ele viu durante sua viagem. Mas ele não ficou lá para sempre. Ele desapareceu mais uma vez, na década de 1970, dessa vez para nunca mais voltar. Após essa revelação, Valentina forneceu aos investigadores algumas fotos, uma das quais supostamente mostrava Sergei em Kiev, no ano de 2050. Dá só uma olhada na linha do horizonte, é mais avançada do que nos dias de hoje. Cara, isso é o que eu chamo de uma viagem. Será que ele foi parar em 2050, quando desapareceu de novo? Se sim, como foi que Valentina conseguiu a foto? Ou será que ele viajou no tempo mais duas vezes? E como que ele fez isso em primeiro lugar? E onde ele está agora? Ele poderia estar literalmente em qualquer lugar, centenas ou até milhares de anos no futuro. Ah, eu estou ficando com dor de cabeça. Enfim, o mistério nunca foi resolvido. Ser gay nunca mais foi visto, e a história tornou-se uma lenda tão lendária que foi até mesmo apresentada em um programa de TV ucraniano, chamado Aliens, onde o incidente foi recriado. Foi daí que saíram as filmagens do circuito interno de TV. Mas isso nos deixa com uma pergunta. Onde estão todas as evidências reais? A filmagem do circuito interno de TV, a foto da carteira de identidade, a foto de ser gay em 2050, adivinha só, não passavam de recriações. E nem mesmo eram muito convincentes. A filmagem do circuito interno de TV exibe a data de quarta-feira, 23 de abril de 2006. Mas se você verificar essa data, na verdade era um domingo. A gravação original nunca foi exibida. Além disso, a carteira de identidade tem várias imprecisões. E quanto àquela imagem de ser gay em 2050? Bom, vários dos arranha-céus são apenas edições feitas com Photoshop. Mas, peraí, não é porque essas são réplicas que as imagens reais não existem, certo? Portanto, essa história maluca ainda pode ser verdadeira, não é? Bom, tecnicamente, sim. Mas há uma boa chance de que o programa ucraniano não tenha recriado os eventos, e, na verdade, tenha inventado todo o caso, e o apresentado como fato. Eles não são exatamente a fonte mais confiável, e qualquer evidência real da história ainda está para aparecer. Talvez seja tudo um truque. Sinceramente, eu não sei. Mas e você? Você acha que essa é a história de viagem no tempo mais convincente de todos os tempos? Ou será que é só uma lenda urbana exagerada? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Atenção, atenção. Eu sou um viajante do tempo, vindo direto do futuro, trazer uma mensagem especial para você. Se você perder a Black Week da Insider, você vai se arrepender. É isso mesmo. Você não quer esperar até o futuro chegar, e arriscar perder as melhores promoções do ano, e ainda com frete grátis. Não fique preso ao passado, com roupas antiquadas e fora de moda. Todas as roupas da Insider são recheadas de tecnologia, o que as torna ultra duráveis, com tratamento anti-odor, não desbotam com o tempo e são respiráveis. A Daily T-Shirt e o Everyday Shorts são meus atuais favoritos, pois são peças atemporais, para você arrasar em todas as épocas. E usando o meu cupom SérioBF, os descontos no site podem chegar a 40%, já que ele é acumulável. Fala sério, a menos que você tenha uma máquina do tempo para te levar para o futuro, não dá para ficar de fora dessa. Então clique no link abaixo e aproveite a Black Week da Insider, antes que seja tarde demais. Uma maravilha dos tempos de guerra Em 1935, um marechal da aeronáutica britânica, chamado Sir Robert Victor Goddard, e sim, dessa vez é uma foto real dele, estava em uma missão de voo de rotina, que no fim acabou sendo tudo menos rotineira. Goddard estava viajando da Escócia, de volta à sua base, em Andover, na Inglaterra. E enquanto voava de volta para casa, ele passou por cima de uma base aérea abandonada, perto de Drem. Essa estação militar, que já havia sido movimentada, foi transformada em terras agrícolas há muito tempo, e agora estava coberta de vegetação, e praticamente abandonada. Enquanto observava os hangares abaixo, Goddard ficou chocado ao ver uma tempestade chegando do nada. Mas não era uma tempestade qualquer. Ah, é claro que não. Essas nuvens eram de uma cor marrom e amarelada sobrenatural, com ventos violentos soprando de dentro delas. Em um instante, Goddard perdeu o controle do seu avião e despencou entre as nuvens. No entanto, quanto mais rápido ele as atravessava, mais fundo ele parecia ir. Por fim, ele emergiu, em pânico e suado, mas vivo e bem. Após conseguir recuperar o controle do avião, ele se viu novamente, frente a frente, com a base aérea. Só que dessa vez, as coisas estavam um pouco diferentes. A base não estava abandonada. Peraí, como é que é? É isso mesmo. Na verdade, diferente do campo abandonado que ele tinha visto antes, agora havia uma base aérea em pleno funcionamento, repleta de atividades e trabalhadores, montando aviões estranhos que Goddard nunca tinha visto antes. Os aviões eram amarelos, diferente da cor dos aviões da RAF, e os pilotos usavam macacão azul em vez de marrom padrão. Pra onde é que ele foi? E quando que ele foi? Foi então que Goddard foi abruptamente lançado em outra nuvem de tempestade turbulenta e ressurgiu em sua base. E tudo parecia estar de volta ao normal. Desnorteado e em estado de choque, ele contou a todos que conhecia sobre a sua incrível experiência. Os anos se passaram, e a história de Goddard se tornou bem conhecida. Mas por que alguém acreditaria nisso? Bom, em 1939, algo inusitado aconteceu. A base aérea perto de Dren foi reformada, e não só voltou a funcionar, como os aviões amarelos e os macacões azuis tornaram-se um padrão da RAF. Uau! Tudo o que Goddard viu tornou-se realidade. Então, em 1935, será que ele deu um breve salto no tempo? O próprio piloto afirma que deve ter voado por um lapso temporal, que é como uma falha no espaço-tempo, que pode transportar você para outro ponto da história. Se isso parece inacreditável pra você, é porque é mesmo. E muitas pessoas acham que ele estava alucinando, ou que inventou tudo pra chamar atenção. Mas, quanto a mim, bom, eu não tenho muita certeza. É pouco provável que um piloto da RAF inventasse algo bobo como isso. Muito menos um piloto tão famoso e respeitado como Victor Goddard. Uma alucinação aleatória parece igualmente improvável. E como explicar que o que ele viu tornou-se realidade? Pura coincidência? Hum... Goddard passou a acreditar firmemente no paranormal, e até acabou escrevendo livros sobre o assunto. Devo dizer que, seja o que ele viu real ou não, eu acredito que pelo menos ele pensou que fosse. Eu não posso garantir que viagens no tempo são reais, mas o que eu posso garantir é que você sempre vai se divertir aqui comigo. Então, que tal deixar um like e se inscrever no canal agora mesmo? Dessa forma, você nunca mais vai perder outro vídeo incrível como esse. E aí, tudo certo? Maravilha! Agora de volta à nossa viagem. A Autoridade do Tempo Existem muitas pessoas que afirmam ser o primeiro viajante do tempo registrado em vídeo. Mas esse próximo sujeito, conhecido pelo pseudônimo de Dziga Vertov, na verdade conquistou uma legião de seguidores fiéis. Em uma entrevista no YouTube de 2014, ele compartilhou sua história. Ao dizer trigésimo, ele está se referindo ao século de onde ele veio. Portanto, por volta do ano 3000. Infelizmente, ele não confirmou se eles vivem debaixo d'água, mas continuou dizendo que ocultou sua identidade durante a entrevista, para se manter fora do radar de uma organização chamada The Time Authority. Agora, pensa comigo. De acordo com Vertov, a The Time Authority é incrivelmente poderosa e trabalha para garantir que viajantes do tempo e as pessoas comuns não alterem o caminho definido na história. Para isso, eles podem apagar a sua memória ou até mesmo prender você em uma cela perpétua, enquanto um clone é enviado para te substituir. Caramba! Portanto, se é que podemos acreditar nele, Vertov se arriscou muito para dar essa entrevista. Mas por quê? Bom, com certeza não foi por um motivo otimista. Ele veio com um alerta. Seus filhos e grandes filhos vão certamente ver uma catástrofe. Ah, que legal! Ao que parece, em um futuro próximo, a sociedade vai entrar em colapso e o dinheiro deixará de existir. No entanto, Vertov também nos garantiu que, em algum momento, vamos nos reconstruir e aprender a aproveitar os recursos ilimitados. Ah, então tá tudo bem. O entrevistador estava visivelmente cético em relação a essas afirmações, ainda mais quando nosso futuro amigo se recusou a oferecer qualquer prova. No entanto, Vertov não reagiu muito bem a esse ceticismo e saiu do set para nunca mais ser visto. Será que ele entrou em sua máquina do tempo e decidiu que não valia a pena revisitar o passado? Nunca saberemos. Mas é só dar uma olhada nos comentários para ver quantas pessoas têm certeza de que ele é genuíno. Eu vou ser sincero, eu não acredito. Sem provas, é difícil acreditar em qualquer coisa que esse cara tenha dito. Por outro lado, será que a apresentação de provas teria alterado a linha do tempo e irritado a suposta autoridade do tempo? Talvez. Estou mais interessado em saber por que a linguagem e o padrão de fala dele não parecem ser diferentes dos nossos, apesar de viver dez séculos no futuro. É, acho que podemos chegar a um consenso sobre o caso. Uma soneca muito longa Você já ouviu histórias em que pacientes em coma acordam e ficam impressionados com o quanto o mundo mudou, não é mesmo? Bom, por mais louco que seja acordar 20 anos depois, Paul Amadeus Dinar conseguiu superar essa façanha. Em 1921, ele entrou em coma e acordou apenas no ano de 3.906. Caramba, isso é o que eu chamo de uma viagem longa. Certo, vamos dar um breve resumo dessa história. Dinar era um professor suíço, nascido em 1884, que se apaixonou loucamente por uma mulher que acabou lhe trocando por um homem rico, o que o levou a uma profunda depressão, a doença do sono. É, parece que a vida desse cara não era nada fácil. Por causa dessa doença, ele acabou ficando inconsciente de forma aleatória por longos períodos, o que resultou no infame coma de 1921. Dessa vez, quando Dinar acordou, ele estava em um hospital, mas um hospital totalmente diferente do de Zurique, em que ele havia ficado em coma. E o local não era a única coisa que havia mudado. Ele estava em um corpo totalmente diferente. Dinar se viu habitando a forma de um físico chamado Andreas Northam, que estava se recuperando de um acidente. Dinar, no corpo de Northam, não conseguia entender a língua falada pela equipe do hospital, mas podia ver os acontecimentos passados por meio das memórias de Northam. Por causa disso, ele descobriu que estava no ano de 13.906, e que depois de nossa época, a violência, a pobreza e a superpopulação haviam prejudicado a humanidade, a ponto de haver uma guerra nuclear catastrófica. Mas as coisas ficam ainda melhores. Na sequência, a humanidade se reergueu sob um novo governo mundial, com uma verdadeira igualdade e prosperidade. Foi então que as coisas ficaram realmente esquisitas. Entidades espirituais estranhas visitaram a Terra e trouxeram iluminação para a humanidade. Os seres humanos aprenderam até mesmo a controlar os elementos químicos em nossos corpos. Parece muito fantástico, mas estamos falando de quase 2 mil anos no futuro. É seguro dizer que após séculos de agitação, o mundo de 3.906 parecia basicamente uma utopia. Acredite, as pessoas só trabalhavam por apenas 2 anos e depois se aposentavam. Cara, imagina só o tanto de tempo livre que eu teria. Enquanto estava vivendo no futuro, Dinah se apaixonou por uma mulher que ele acreditava ser a reencarnação de seu amor perdido. Mas isso não durou para sempre. Finalmente, depois de um ano de utopia, ele acordou de repente no ano de 1922, o que deve ter sido um choque cultural. Por ser um intelectual, Dinah não contou a ninguém sobre sua experiência, por medo de ser chamado de louco. Então, como foi que descobrimos essa história? Bom, depois que ele acordou, ele escreveu todas as suas experiências em um diário, mudou-se para a Grécia e começou a dar aulas por lá. Enquanto estava no país, ele entregou o diário a seu aluno favorito, Jorge Papahatzis, para que ele o lesse. No entanto, apesar de ter sido instruído a nunca compartilhar o trabalho, Papahatzis acabou traindo seu professor e o publicou em 1972. Uau! Independente de você concordar ou não com a decisão dele, nós nunca teríamos ouvido essa narrativa de outra maneira. E esse é justamente o problema. Alguns afirmam que Papahatzis, na verdade, apenas escreveu uma obra de ficção e a apresentou como um fato para fins de publicidade. Se esse for o caso, pense comigo. Dinah nunca foi real, apenas um truque literário. E, de fato, não há registros da existência real de Dinah. Na verdade, foi descoberto que uma foto, geralmente associada ao homem, era apenas de um criminoso da Nova Zelândia. Hum, muito suspeito, não é mesmo? Outros acham que Dinah, de fato, existiu e que ele teve essa experiência fantástica. Mas não foi uma viagem no tempo, apenas um sonho incrivelmente vívido. Sabemos que pacientes em coma têm esses sonhos grandiosos, portanto, isso não está fora das possibilidades. Mas e quanta opção mais fascinante? Dinah poderia ter realmente visto o mundo de amanhã? Será que ele existiu mesmo? Bom, acho que só existe uma maneira de descobrir. esperar e ver se suas previsões vão se tornar realidade. É, por isso a gente vai ter que esperar... em pó. Retrato do futuro Ok, talvez a gente precise usar os nossos chapéus de papel de alumínio para essa próxima história. Em 2018, um homem chamado Alexander Smith apareceu em um ponhado de vídeos no canal do YouTube Apex TV, e ele tinha uma confissão a fazer. Você consegue adivinhar? Alex afirmou que era um... viajante do tempo. Ok, talvez essa minha pergunta tenha sido meio óbvia. Segundo consta, a CIA o enviou em uma missão ultra-secreta, em 1981, quando ele teve que viajar no tempo até o ano de 2118. Ele não quis falar sobre o que era exatamente essa missão, mas quando voltou, a CIA não ficou feliz. O viajante alegou que teve que se esconder, e eles o estão perseguindo desde então. Certo, mas o que temos de concreto além de sua palavra? Bem, Smith tirou uma foto de seu bolso, que aparentava ser uma cópia de uma foto confiscada pela CIA. Veja bem, quando ele estava em 2118, ele fotografou a paisagem urbana futurista. Bom, pelo menos é o que ele diz. A foto está embaçada demais para ver qualquer coisa relevante. Mesmo assim, ele afirmou que estava guardando essas evidências desde os anos 80, pois não acreditava que o mundo estivesse pronto para vê-las. Eu não faço ideia do porquê ele achou que 2018 era o momento certo, mas tanto faz. Ele continuou pedindo que a humanidade enfrente a mudança climática, dando a entender que ele viu um futuro em que o clima devastou o planeta. Hum, você não gostaria de informar isso às pessoas o mais rápido possível, em vez de ficar esperando? Eu não sei não, mas essa foto não parece retratar uma cidade em ruínas. Não que seja possível identificar alguma coisa. Supostamente, ela só está embaçada porque... Ahem, é isso que acontece quando você viaja no tempo. Claro que é, amigão. Além disso, o cara tem um sotaque americano que muda o tempo todo e que não me convenceu. Essa foto foi a cidade que eu andei. Nunca me esqueci quando eu tomo essa foto. Foi justo fora do centro. É, isso, junto com a máscara esquisita que ele está usando, acho que é seguro dizer que nosso amigo aqui é apenas um aproveitador em busca de seus 15 minutinhos de fama. A menos que isso seja o que acontece com o seu rosto quando você viaja no tempo. É claro. Desculpa, eu não resisti à piada. Eu estou engraçadinho hoje, né, fala sério. Espia essa história. Se você achou que viajar no tempo por meio dos seus sonhos era loucura, aperte o cinto. Em um documentário de 2006, um sujeito da Suécia chamado Håkan Nudvist contou ao mundo sua própria experiência insana de viagem no tempo. De acordo com Håkan, ele certo dia notou um vazamento embaixo da pia. Ele, então, agarrou suas ferramentas e começou a trabalhar. No entanto, ao se aproximar para consertar o vazamento, ele ficou confuso ao perceber que a parte de trás da pia parecia se afastar dele. Como que por mágica? Ele foi se afastando cada vez mais até perceber que teria que rastejar por baixo dela para chegar ao local do vazamento. Ele, então, se espremeu pelo caminho úmido, mas, de repente, uma luz branca ofuscante surgiu do nada e o envolveu por completo. Quando a luz se dissipou, Håkan não estava mais em sua cozinha. Nosso amigo agora estava do lado de fora e tinha uma pessoa na sua frente, alguém que ele reconheceu. Com um nó no estômago, Håkan percebeu que estava olhando para si mesmo, só que em uma versão mais velha. Esse outro ele ficou feliz em ver seu antigo eu. E embora o jovem Håkan estivesse bastante confuso, a dupla logo começou a conversar. Sabendo que ninguém acreditaria nele, o homem mais jovem pegou seu celular e filmou a interação. Sim, eles até tinham tatuagens iguais. Depois de se divertir bastante, Håkan voltou ao seu próprio tempo para compartilhar a sua história. E desde que o documentário foi ao ar pela primeira vez, ele vem causando um alvoroço na internet, com muitas pessoas totalmente convencidas. Mas as coisas não são como parecem. No documentário, ele nunca explica de que forma voltou. Uhum. E parece bastante conveniente que a filmagem disponível esteja embaçada o suficiente para que não seja possível identificar direito o rosto do futuro sujeito, não é mesmo? É verdade que as câmeras dos celulares antigos eram ruins na época, mas ele poderia ter conseguido um ângulo melhor. Além disso, os céticos foram rápidos em apontar que as duas tatuagens iguais pareciam muito recentes. As do homem mais velho não deveriam estar mais desgastadas? Bom, todas essas perguntas são bem válidas, porque no final foi revelado que tudo isso foi apenas um grande golpe publicitário. Ah, cara, é isso mesmo. Foi tudo feito pela empresa de seguros AMF para seus planos de pensão, porque, sei lá, nada vende mais seguros do que viajantes no tempo, eu acho. Não se preocupe, eu também tomei o confuso. Mensagem misteriosa Você pode não saber, mas em 1984, um chalé velho e poeirento no vilarejo inglês de Dottleston estava prestes a ser o palco de um dos relatos mais loucos de viagem no tempo que eu já ouvi. O professor Ken Webster morava lá com sua namorada Debbie e sua hóspede de longa data, Nicola. Eles estavam reformando a propriedade quando perceberam algumas pegadas estranhas com seis dedos no chão e nas paredes. Eles ignoraram as pegadas estranhas, achando que fossem uma brincadeira, mas as coisas começaram a ficar bem estranhas. Pontos frios inexplicáveis começaram a aparecer por todo o chalé. O trio notou sombras estranhas passando pelas paredes e em várias ocasiões elas entraram em um cômodo e encontraram latas de comida de gato empilhadas em uma pirâmide. Ok? Fazendo o possível para ignorar os estranhos acontecimentos, eles continuaram a trabalhar. Até que um dia tudo mudou. Ken estava lecionando em uma escola local e conseguiu autorização para levar para casa um computador de última geração daquela época. Animado, ele o ligou e ficou chocado ao ver um texto estranho aparecer na tela. Era um tipo de poema assustador sobre pesadelos e flores murchas, mas Ken não conseguiu entender muito bem. E as coisas não pararam por aí. Em pouco tempo, apareceu uma segunda mensagem ainda mais estranha. E essa mensagem foi escrita em um dialeto antigo e acusava diretamente Webster de ter roubado a casa deles. E estava assinada de maneira enigmática como LW. A princípio, Ken achou que devia ser algum tipo de pegadinha. Mas lembre-se, isso foi em 1984, quando a internet era muito primitiva e o computador de Ken não estava conectado em nenhuma rede. Portanto, não podia ser isso. Em um impulso, Ken tentou digitar uma mensagem para LW e de forma incrível recebeu uma resposta. E outra. E mais uma. Aos poucos, LW e Ken começaram a se conhecer. LW, na verdade, se chamava Lucas e alegava viver nos anos 1500, o que explicava o dialeto, no mesmo terreno que o chalé de Ken atualmente ocupava. E era Lucas quem estava causando as estranhas atividades, por meio de algum tipo de lapso temporal, para tentar chamar a atenção de Ken. Além disso, Lucas acabou revelando que também estava conversando com uma terceira pessoa misteriosa, que dizia ser do ano de 2109. Ok, agora minha cabeça está pirando aqui. Esse homem do futuro teria viajado para o passado e trazido para Lucas uma LIMSBOIST, que significa caixa de luzes. Será que esse era o computador que ele estava usando para se comunicar com Ken? Para deixar as coisas ainda mais confusas, Lucas admitiu que seu nome de verdade era Thomas, e que ele estava usando um pseudônimo porque o homem de 2109 o havia instruído a fazer isso. Caramba! Mas e aí, está conseguindo acompanhar tudo? Então você está de parabéns. Por fim, o homem de 2109 também entrou na conversa e disse a Ken que ele e Thomas faziam parte de um experimento secreto que mudaria o curso da história. Tá bom então, né? No entanto, ao revelar o seu nome verdadeiro, Thomas poderia ter arruinado o grande plano. E que plano era esse? Bom, talvez a gente nunca descubra. Em sua mensagem final, Thomas disse a Ken que havia sido acusado de bruxaria e que estava sendo forçado a deixar suas terras. Eu arriscaria dizer que o fato dele possuir um PC futurista não ajudou muito nisso. De qualquer forma, ele teve tempo de agradecer a Ken por sua amizade e prometeu escrever um livro sobre os eventos antes de guardá-lo em algum lugar para que ele o encontrasse mais tarde. 2109 confirmou que um dia o livro seria de fato descoberto e logo depois desapareceu para nunca mais voltar. Fala sério, isso é assustador e meio confuso. Mas será que existe algum fundo de verdade nisso? Tudo parece um monte de besteira, certo? Bom, o relato dos eventos é do próprio Ken, que escreveu um livro sobre isso chamado The Vertical Plane. Uhum. Então Ken sem dúvida lucrou com isso. Portanto, com certeza, ele tinha motivos para fingir. Mas, ao analisar as mensagens de Thomas, o professor de inglês Peter Trinder concluiu que o vocabulário usado era autêntico de Cheshire da década de 1540 e que, portanto, elas eram 100% genuínas. Outros acadêmicos discordam dessa conclusão, apontando várias inconsistências na linguagem que podem indicar que se trata de uma farsa. Apesar disso, nunca saberemos de fato e Ken permanece convicto de que muitas das mensagens foram recebidas quando ninguém estava na casa para poder falsificá-las. No entanto, o livro que Thomas prometeu escrever continua desaparecido. Eu estou em dúvida quanto a esse caso. eu gostaria muito que fosse real, de verdade. Mas até que tenhamos alguma prova mais concreta, eu vou deixar que você mesmo decida. E com isso, chegamos ao fim de nossa aventura junto aos viajantes do tempo. E aí, qual desses relatos incríveis você considera o mais incrível? Diz aqui nos comentários abaixo. Como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!